E aí, minha gente linda! Tudo bem com vocês? E olha quem tá de volta com mais o Netsince. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que tá aqui pela primeira vez, também seja muito bem-vindos. Gente, tô trazendo um tema que vocês adoram, que é o quê? Máscaras baratinhas que dão efeito liso. Não, não é química não, meu amor. Mas falou de liso, tô me jogando. Falou que vai chapar o cabelo, tô me jogando. Tô nem aí, eu adoro um efeito de cabelo super alinhado, sem frisco. Com a ponta ali, ó, bonitinha, igual... Ai, gente, igual tô aqui, ó, toda lisinha, né? Tô me sentindo só porque tô com a raiz retocada. Bom, amores, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, olha, já deixa o teu like aqui pra mim. É muito importante se eu gostei, se tu gostes desse tipo de conteúdo, se você valoriza o meu trabalho. A única maneira que vocês têm de me valorizar, ó, é deixando aquele like. E, é claro, se inscreva aqui no canal. Clique em inscrever-se debaixo do vídeo. Ativa o sininho que vai aparecer pra tu não perder nenhuma novidade. aqui nesse canal. Se aparecer barulho de moto, é o nosso fundo musical. Ignorem aí, porque eu moro em frente à rua, né, minha gente? Tem jeito, não, né? Vamos lá. Gente, olha, antes de eu continuar com esse vídeo aqui, um recadinho bem rapidinho aqui pra vocês, tá? O último vídeo que eu postei, deixa eu ver se foi o último vídeo, eu já não tô lembrada. Mas eu vou convidar vocês aqui também pra participar dessa comunidade que está fazendo parte do Cuponomia. Sabe o que é Cuponomia, meu amor? Na verdade, ele é um site que trabalha com duas mil lojas. Seja ela loja de produto pra cabelo, que é o que a gente adora, seja ela loja de supermercado, farmácia. E uma das farmácias que eu mais tenho pesquisado no Cuponomia é a Drogaria Venâncio e a Drogaria Pacheco. Porque elas entregam aqui no Rio de Janeiro, eu adoro. Bom, amor, então, como eu tava dizendo, o Cuponomia trabalha com duas mil lojas. Você pode fazer compra de supermercado, até de móveis, celular, o que você quiser. Ele trabalha com Casas Bahia, ponto frio, gente. Como eu falei, as drogarias, vários tipos de farmácias, loja de roupa, Marisa. Ô, coisa boa. E aí você pode, olha, se inscrever nesse cadastro que tá aparecendo aqui pra vocês, tá ok? Você vai se inscrever. Assim que você se inscrever, você vai ganhar um dinheirinho já. Exatamente isso. Vai ficar lá guardadinho no seu cadastro. Acontecendo isso, você... Ah, eu quero comprar alguma coisa. Deixa eu ver em que loja. Ah, na loja Marisa. Na loja americana. Gente, americana, americana. A americana tá cheia de promoção. Aí vai aparecer pra você diversos tipos de desconto. Às vezes tem desconto de até 80% de desconto, gente. Sério. Eu já achei cupons de 80, de 91% de desconto. E ali você vai clicar em cima, vai aparecer o desconto pra você. Você copia aquele nome, vê a regrinha do desconto, tá? Pra você saber em que está sendo aplicado. E aí você faz a sua compra, finaliza. Quando você finaliza a sua compra, cashback. O que é isso, Nath? É parte do seu dinheiro de volta, tá? Além de você ter desconto, você tem parte do seu dinheiro que você pagou naquele produto. Adoro. Eu já fiz isso e realmente eu retornei com o meu dinheiro, gente. Dez contos. Ah! Contei. Adoro. Sério, gente. Então, assim, vou deixar aqui durante o vídeo. Vai ficar no link do box de informações pra vocês também se inscreverem, tá? Ok? Se inscreverem não, né? Se cadastrar e aproveitar os descontos pra vocês. Tá bom? Vamos lá? Vamos falar das nossas máscaras? Lembrando que não é resenha, tá bom, gente? É dicas aqui, então. Mas cada uma dessas bonitonas tem resenha no canal. São todas baratinhas que você vai achar em farmácia, ó. Na maior facilidade. E a primeira que eu quero mostrar pra vocês é esse super condicionador. efeito prime da 3CM, gente. Esse daqui é o liso e ondulado. Ele promete controle do frizz, promete super brilho, textura uniforme e dá um toque aveludado. Ele também tem proteção contra danos e altas temperaturas, que eu tô lendo tudo aqui atrás pra vocês. Tem resenha desse lindão aqui no meu canal. E eu preciso te dizer uma coisa. Se você for comparar o meu cabelo hoje, né? O de agora. Com dessa resenha, tu vai se espantar. Porque eu estava sofrendo, né? Por corte químico, por quebra. Tudo junto. Por conta do ENE. E aí eu fiz resenha desse bonitão com cabelo cagado. Mas o produto é bom, gente. Olha, esse produtinho aqui, esse super condicionador, ele traz muito esse efeito liso, sabe? Ele traz muito esse efeito de cabelo alinhado, de um cabelo realmente sem frizz, de um cabelo mais lisinho, mais ali domadinho. Porém, ele é um tipo de condicionador, pelo que eu vi na resenha na época, porque eu estou vendo aqui que não tem nada, assim, de tratamento, assim. Não tem nada que você possa substituir. Nath, eu posso usar esse condicionador? Meu cabelo vai tratar? Não, ele vai mascarar. Essa é minha opinião, tá? Ele é muito bom. Ele dá um efeito top no cabelo, gente. Eu não estou dizendo que ele é ruim. Entenda. Eu estou dizendo que pela composição você não tem tratamento, sabe? Você tem ali um condicionamento. Bem forreca. Mas ele dá um efeito prime. O que é efeito prime? Tampar as rugas, né? Deixar a pele uniforme. O prime a gente passa para isso antes da maquiagem. Ou seja, é a mesma coisa, tá? Ele vai mascarar ali a situação. Eu indico porque ele é um rápido, ele dá efeito rápido. Tem momento que você não vai conseguir. Ai, gente, eu não estou com tempo para ficar rodando, fazendo isso, fazendo aquilo, aquele ritual de beleza. Então, é um bonitinho que vale a pena você investir. É de farmácia e é barato, gente. Quem já usou sabe do que eu estou falando. Ele é muito bom, porém, não é de tratamento potente, tá? O segundo que eu quero mostrar para vocês, a segunda máscara, é a máscara Liso Arrisador. É Liso Arrisador. Liso Arrisador, gente. Eu estou cantando com o sinal, pai. Liso Arrasador. Gente, é o Liso Arrasador. É aqui, vocês quando forem ver essa resenha, meu cabelo está bem curtinho. Por quê? Eu já estava com o cabelo recuperado, porém, ele estava em fase de crescimento. E essa máscara aqui, ela é maravilhosa, gente. Ela não é liberada, tá? Ela é uma máscara que vem, eu acho que é parafina líquida, né? Isso, parafina líquida na composição, porém, ela vem amido de milho e aminoácidos, tá? Ela dá um efeito, gente, super liso. Essas máscaras aqui, você já consegue achar por R$15,00, às vezes, no supermercado Guanabara. Você acha até por R$14,00, R$13,00, dependendo do seu local, até R$18,00, R$20,00. Aí depende muito de onde você vai achar, tá? Essa daqui eu comprei. Deixa eu ver onde. Eu acho que foi no Shopping da Multidão, ela foi baratinha, não foi cara, eu super amei. Vale a pena, gente. É uma gata, ela realmente é muito boa. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ah, ela tem um cheirinho de banho, sabe? Daquele sabonete da Dove, quando você toma banho. É uma delícia. Tem a textura das máscaras da Sunline, super fácil de enluvar o cabelo, tá? Muito fácil mesmo. Realmente vale a pena. E ela é uma gata que eu indico para quem quer o cabelo domadinho, lisinho, bonitinho, tudoinho, gente. Eu preciso prender o meu cabelo, que isso aqui já está me incomodando, só porque eu estou com calor. Outra máscara que eu quero mostrar para vocês, eu estou na dúvida, que só tem máscara barata. É essa daqui, gente, a máscara da Treceme. Tem resenha do kit aqui no canal, Treceme Detoxi Capilar. Eu lembro até hoje que a primeira vez que eu usei essa máscara, ela me deu essa sensação de máscara, ó. Ela me deu essa sensação de cabelo super, super liso, super, super, gente, solto. Aquele cabelo que vai esvoaçando pelos ares e você fica, uau, uau. Gente, é uma delícia, eu adoro. Ela é muito, muito boa e muito baratinha, né, gente? Deixa eu ajeitar aqui que eu estou aqui, gente. Pagar peitinho, está doida? Ó, deixa eu abrir para vocês verem. Ai, gente, o cheiro dessa linha Detoxi Treceme é muito bom. Hum, delícia, muito maravilhosa, gente. Olha como vale a pena. Eu adoro o efeito dela. Ela me dá o efeito, deixa eu ver, de que máscara. Gente, cadê? Eu já usei, mas vou mostrar para vocês já já, tá? Eu vou te mostrar qual efeito que ela me dá. Eita, moto chata! Então, ela é um baratinho que dá, assim, um efeito liso bem bacana, tá? Outra máscara baratinha que dá um efeito, gente, que na verdade é um supercondicionador, que é esse daqui, o pós-danos da seda. Gente, eu gostei mais do supercondicionador do que da máscara, tá? E os dois juntos, eles fazem uma dupla muito bacana. Por exemplo, se você usar a máscara sozinha, você talvez não sinta tanta coisa, mas aí, quando você usa junto, caramba, o cabelo, ele desperta, sabe? Era como se o cabelo estivesse dormindo e ele vai lá e pá, acordei! Gente, é muito incrível, é muito bom mesmo. Esse daqui é o pós-danos, tá? Ele tem uma composição bem bacana, ele vem mel, óleo de abacate, óleo de argã. Comparado com o 3CE, ele é muito mais condicionante, assim, na questão de tratamento, ele é bem mais potente. O 3CE, ele é realmente só a máscara, mas esse daqui não. Ele traz o efeito de cabelo lisinho, sabe? Seladinho, goitodizinho. Gente, a coisa mais linda do mundo. Eu amo esse super condicionador da seda, por isso eu indico ele aqui pra vocês. Vale a pena, é um baratinho, já tá fácil de achar, né? Acho que tá na maioria já das prateleiras. Esse daqui a seda enviou pra mim, mas pelo que eu já vi, tá 17, 15, eu nem lembro, gente. Dependendo do local, você consegue achar com facilidade, tá? Eu também comprei esse daqui na farmácia e todos os outros praticamente comprado. Outro que eu quero mostrar pra vocês, eu não sei se já vai ter resenha dele aqui no canal, mas provavelmente já vai ter, gente, que é o condicionador anti-armado de abacate da Palma Olive. Esse lindão aqui, gente, ele me dá o mesmo efeito, como eu estava falando com vocês, né? Desse, é o mesmo efeito na questão de cabelo alisado e esvoaçante. O tratamento muda, tá, gente? A sensação de tratamento muda. Ele aqui parece ser um pouco mais potente. Pelo que eu, assim, pude experimentar dos dois, ele é um pouco mais potente. E esse condicionador, gente, ele é bem nutritivo. Ele vem tanto os óleos, gente, óleo de Vendê, óleo de Romã, extrato de abacate 100% natural. Eu tô até aqui com a composição dele. Vem também turmalina, proteína do trigo hidrolisado. Então, realmente, pra mim, é um condicionador incrível. Eu gosto bastante, indico pra vocês, se vocês não assistiram a resenha, vale a pena vocês conferirem, ó. Tá top de, top, 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 top de bola, gente. Top de bola, show de bola. É, e outro, deixa eu ver aqui, já foi um, dois, três, quatro, cinco. Por último, a sexta máscara. É uma máscara também que tem resenha recente aqui no canal, eu tenho certeza que a maioria aqui já viu, mas se não viu, corre aqui pra você assistir, que é a máscara vinagre de maçã da Scala. Essa máscara aqui, ela é tudo e mais um pouco, gente. O dia que eu usei, peraí, tá coçando aqui debaixo do meu nariz. O dia que eu usei, gente, eu fiquei chocada do tanto que ela é maravilhosa. Ela é incrível, ela é muito boa, gente, realmente vale a pena. Eu super, 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 super amei essa lindona aqui, tá? Ela vem o vinagre de maçã, depantenol, queratina vegetal, vitamina E. É uma máscara super maravilhosa, liberada, ela tem um cheiro, hum, cheiro insuave, gente, não um cheiro marcante não, mas um cheiro bom, tá? O importante é o efeito, ela sela o cabelo, ela deixa alinhado, ela deixa lisinho, sabe aquele cabelo bem, com as pontas bem saladinhas, adoro esses efeitos que as máscaras da Escaladão. Bom, amores, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim, se não for inscrito, é claro, se inscreva nessa bolinha aqui que tá aparecendo pra tu, tá bom, gente? também se cadastro no Cuponomia, continua aqui comigo pra você assistir os próximos vídeos e, ó, beijo lindo nesse seu coração, fiquem com Deus e até a próxima.